E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você ativar a economia de bateria e fazer a bateria durar mais em notebooks com esse sistema, com o sistema Windows 11, utilizando essa função nativa. Nada melhor do que você usar uma função nativa do seu sistema operacional para o seu dispositivo, assim você não fica instalando apps duvidosos, apps de terceiros. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai procurar na parte inferior esquerda do seu notebook, do seu sistema Windows 11 e vai clicar na bandeira Windows. Cliquei na bandeira Windows, outras opções aparecem e vou procurar agora por configurações, que no caso é a engrenagem. Posso vir na engrenagem e ao clicar aqui, outras opções vão aparecer. Depois de clicar aqui, nessa tela aqui na parte de configurações, onde outras opções aparecem, eu vou do lado esquerdo e procuro por sistema, posso clicar em sistema. Mais opções vão aparecer. Dentro de sistema, você vai agora até economia de bateria. Então temos aqui dentro de sistema várias opções e uma delas é o economia de bateria, pode clicar aqui, porque ele tem uma seta para frente. Quando você vê que tem uma seta para frente, significa que tem mais opções escondidas. Então energia de bateria, posso clicar uma vez e mais opções vão aparecer. Dentro das opções que apareceram, pode ver que todas elas aqui estão disponíveis a respeito de energia e bateria do seu sistema. Então temos aqui, recomendações de energia, tela de suspensão, modo de energia, entre outras. E na parte de baixo, você tem aqui na bateria, a economia de bateria, onde ele diz que vai estender a duração da bateria, limitando algumas notificações e atividades em segundo plano. Legal ele ter essa informação e nós já vamos clicar ali. Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e aproveite também para ativar o sininho. Muitas pessoas acabam assistindo muitos dos nossos vídeos, até gostam do nosso conteúdo, mas acabam não se inscrevendo. E a sua inscrição, ela é extremamente útil aqui para o nosso canal. Ela é extremamente útil para que você dê essa força para o canal continuar crescendo e eu venha todos os dias aqui trazer um super conteúdo feito para você. Então agora você vem aqui em bateria, está lá na economia de energia e note que ele tem uma setinha para baixo. Você pode clicar uma vez em cima para que ele abra mais opções. Nesse modo ele está escondido, você clica uma vez para ele expandir. E agora o que ele diz? Economia de bateria, ativar agora, ele está desativado, essa opção aqui, mas ele tem outras opções. Ativar a economia de bateria automaticamente em... E aqui você vai definir a porcentagem. Então nunca, ele nunca vai ativar. Ou ativar em 10% ou 20% ou 30% e assim por diante. Então eu posso vir aqui e colocar 50%. Então ele diz que a economia de bateria vai ligar em 50%. Ele mostra aqui o tempo. Então se eu clicar mais uma vez, eu vou colocar sempre. Então ligar em 100% a todo momento aqui. A bateria estando a 100%, que no caso é como ela está. Ele já vai ter ligado a economia de bateria e já estará ativa nesse momento aqui com 100% essa opção. Então aqui você pode também marcar para reduzir o brilho da tela ao usar o modo de economia de energia. Se ele estiver assim, vai ficar desativado. Se ele estiver assim, vai ficar ativado. E é só você escolher aqui a quantidade de tempo que você quer. Então eu vou escolher aqui quando ele estiver a 40%. Ele vai ligar a economia de bateria. Vai desativar aqui algumas notificações, algumas atividades que ficam em segundo plano. Vai também reduzir o brilho e fazer assim com que ele tenha uma economia melhor de bateria. É nessa área que você configura. É muito bom você saber dessa informação. Não saia do vídeo ainda, porque aí na tela vai aparecer para vocês a indicação de mais vídeos. Continue no canal e até a próxima.